Os Estados Unidos pediram mais transparência de Israel em relação ao ataque que matou 35 pessoas numa escola das Nações Unidas que serve de abrigo para refugiados na faixa de Gaza. Enquanto isso, o Congresso americano convidou o primeiro-ministro Benjamin Netanyahu para discursar no Capitólio. O discurso está marcado para 24 de julho e já gera polêmica, pois acontece num momento em que Benjamin Netanyahu recebe críticas e está cada vez mais isolado na comunidade internacional. O convite dividiu o Congresso. Parte dos parlamentares acusa Netanyahu de ser um criminoso de guerra e tem a ala que quer fazer barulho em ano de eleição. A presença de Netanyahu em Washington pode ser vista como uma afronta a Joe Biden. Apesar das aparências e das declarações de apoio incondicional, Biden vem sendo desafiado e até humilhado por Netanyahu. O premier dá de ombros a mediação americana para o cessar-fogo e ignora a pressão que parte da Casa Branca. Segundo a ONU, na hora do ataque havia cerca de 6 mil pessoas abrigadas no prédio, onde antes da guerra funcionava uma escola. A maioria absoluta era de famílias, mulheres e crianças. Israel alega que o alvo era o Hamas, justificativa padrão do exército israelense que vem sendo questionada. Segundo a ONU e o Parlamento Europeu, em nenhum dos ataques anteriores a organizações da ajuda humanitária, Israel conseguiu provar a presença de militantes. O governo brasileiro condenou o ataque à escola da ONU, ressaltando que se trata de grave violação do direito internacional humanitário. O primeiro-ministro da Espanha, Pedro Sanches, chamou a agressão israelense de insuportável. Horas antes, o país anunciou que se juntaria à África do Sul na acusação de genocídio do povo palestino na Corte Internacional de Justiça. O secretário-geral da ONU, António Guterres, disse sentir-se devastado. Ele lamentou não ter conseguido defender os civis e os funcionários da ajuda humanitária. O chefe dessa ajuda na ONU, Martin Griffiths, acusou, sem citar nomes, a maioria dos líderes mundiais de estarem preocupados com o poder e não com a paz, e defendeu mais uma vez um Estado palestino. Griffiths disse que, de maneira geral, as pessoas nascem e crescem para viver em família e para ter um futuro, e que é isso que a comunidade internacional deve aos palestinos. A fala de Martin Griffiths foi também uma resposta ao primeiro-ministro israelense que trata todos os palestinos como terroristas.